Música Salve galera, tô Clássico de Paletinaria com mais um vídeo aí para o canal de Last Day Bem, hoje eu vim aqui no acampamento Parker, tá? Pra ver se tinha mudado alguma coisa e eu vi que realmente mudou, tá galera? Tem uns soldados ali, vamos... Eu já decidi gravar aqui pra vocês, tá? Vamos ver se tem alguma coisa de diferente Ele falou alguma coisa aqui Ele falou este soldado, alguma coisa, mas aí pararam Acho que vai sair um evento lá fora Olha, acho que eu já abri essa mão naquela mesma moto É que quando eu cheguei aqui eles falaram, a gente capturou esse soldado aqui, tá? Esse carinha que tá aqui Então acho que vai abrir algum evento, tá galera? Será que é isso? Ó, tem um aqui Então vamos sair pra ver se abriu algum evento, tá galera? Opa! Acertado Não tinha reparado nesse daqui, ó Ah, é o item lá que a gente vai conseguir, né? Dá pra gente colocar ele como troféu, isso mesmo Então vamos ver se vai abrir algum evento Galera, apareceu um evento aqui Os cientistas foram vistos pela última vez Perto desta floresta Nossa, abriu 18 dias ali E apareceu outro evento ali Mas aquele ali sempre apareceu caixa de ajuda O acampamento, né? Não muda nada lá o resultado Então a gente só vai pra concluir missões E ali se faz a gente vai conseguir Galera, eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou pegar esses itens aqui Pra gente testar esse arpão Certo? Deixa eu pegar tudo Nossa, muita coisa Recupência nível 1, nível 2 Tá Mochila militar Um husky Pegamos o husky ali, hein, galera? Nossa, mano, isso é duro Agora que eu tô tocando husky ali, mano 10, ó, XP pra caramba Tá Aqui o arpão O arpão E outra mochila tática, tá galera? Então é isso Próximo nível, a ração Pegando todos esses itens Onde eles estão Estão aqui nas mensagens Tá O que eu quero O que eu quero é um arpão Tá Cadê o husky? Olha o tanto de macho de ferro Mano, nossa, você é louco Depois eu pego esse livro aqui Deixa eu já equipar Nossa, cara Mano, será que essa roupa aguenta, mano? Eu não sei como é que vai ser lá não, hein? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Tipo, algum item de cura aqui pra gente, galera Tem, nossa Tem uma parte de... Vamos pegar aqui as ataduras Ó, vou deixar essa roupa aqui Qualquer coisa a gente... Eu vou colocar essas ataduras aqui, tá? Vamos lá nesse... Área de pesquisa, tá? Eu vi o vídeo no canal do Balta, tá, galera? Eu acho que se for a mesma coisa que eu vi lá Então... Vai ser sinistro, hein? Vamos lá Chegamos aqui Nossa, olha, esse iPhone tá muito louco, mano Tá Mano, esses bichos tão tudo de frente Nossa Nossa Vamos ver esse aqui Vamos lá Opa, não morreu não Nossa, mano Isso é algo muito louco, galera Nossa, mano Vamos ver esse aqui Olha lá Vamos ver quanto de dano causa no casulo Se sinta de dano, galera Mas no casulo eu vou usar essa Glock aqui, tá? Acho que vai ter que chegar um pouquinho mais perto Vamos lá Eu não quero Ficar perto desse gás, não Explodiu Beleza, deixa Vou colocar aqui Será que isso aqui mata ele, galera? Acho que não, né? Matou, hein? Vamos testar esse aqui agora? Não, vamos Pula Pula Toma Ah, mano, é suave aqui Esse aqui vai ter alguma diferença Sei lá, né? Às vezes Oh, caramba Às vezes o bota deu sorte Espinhos aqui Vamos aqui com a Receba Ah, você não vai vir acima de mim, né? Mas vai com essa Deixa eu ver quanto que ela está tirando de dano Não inchado Nossa, 102, galera Voa Voa, maluco Tá, então agora vamos pegar aqui A Glock Deixa eu ver Casulo Deixa eu ver a missão aqui Causa 2 mil de danos no Cazulo Será que a gente consegue nisso, galera? Aieee Matarizou, galera Matarizou Já consegui uma ração lá pro nosso dog, ó Cadê? Ah, não A ração a gente já pegou Tá, mas pega também Vai pra lá, tá Beleza Ah, não A gente já pegou É, é isso mesmo Próxima, velhinho É isso mesmo Uma anotação No diário, tá Até que enfim Ainda bem que acabou Tá, galera A gente não conseguiu impedi-los A gente não precisa mais de ajuda É isso mesmo Fica longe da gente É isso mesmo, galera Mesma fita Caramba, mano Show de bola Show de bola Então Vamos ver quantas missões faltam aí pra gente Tarefa Tô no nível 12 Nível 13 Agora Deixa eu ver Olha Começa a ficar interessante Do 15 pra cima, hein Show de bola Galera Então é isso, tá Eu vou indo lá pra base Espero que vocês tenham gostado do vídeo É isso, pensemexe O que é assim Poue É isso É isso É isso